Olá, hoje eu vou falar daquele que foi o segundo podcast mais escutado na plataforma Spotify aqui no Brasil no ano passado. Você sabe qual é? Bom, antes de falar qual foi o segundo mais escutado, é bom ressaltar que o mais escutado mesmo foi o horóscopo hoje e nós revelamos o segredo desse tipo de atração, né? O horóscopo já no rádio, ali com Omar Cardoso e que se estende para o podcast. Se você não ouviu essa edição, é só buscar aí no hashtag Hoje Pode a edição que fala sobre o horóscopo hoje e traz outras atrações, além desta do Spotify, nesta mesma linha e que são um grande sucesso na podosfera. Mas o segundo conteúdo e, portanto, talvez o mais relevante no Spotify em termos de podcast em 2021 foi a estreia e os episódios do Mano a Mano, comandado pelo Mano Brown do Racionais MCs. O Mano a Mano foi realmente um estrondo na plataforma e dois fatores eu acho que são muito importantes. O primeiro, que não tem imagem, não tem a versão em vídeo e isso faz com que a gente realmente se atente ao que está sendo falado com muita atenção, com muita profundidade. A outra, a variedade de entrevistados, né? A pluralidade de ideias que fizeram parte da primeira temporada do Mano a Mano. Bom, e agora, dia 24 de março, estreia a segunda temporada e você pode acompanhar toda quinta-feira o lançamento de um novo episódio do Mano a Mano com o Mano Brown. Eu acho que a força da palavra, ela ganha mais força quando ela só tem o áudio. Quando você faz um videoclipe, é lógico que eu também gosto de fazer videoclipe, é a minha função, é o meu trabalho. Primeiro, você pega uma música que tem mil interpretações e interpreta a sua e faz um clipe. Sem o clipe, ela continua tendo mil interpretações, mil pensamentos, mil versões. As pessoas vêm de ângulos diferentes, a mesma letra, a mesma música. Quando você faz um clipe, você praticamente direciona a pessoa pensar aquilo que você pensa. E você, sei lá, você isola 999 opções. É assim. Então, eu acho que a importância do áudio tá muito aí. Entendeu? Não há distração com banalidades, com marca de roupa ou com corte de cabelo, que estão exclusivamente focadas na ideia. Bom, o Mano a Mano com o Mano Brown é um original Spotify, então é claro, você tem que ouvir no Spotify. Vale a pena conferir, são conversas muito densas. E outro motivo que faz do Mano a Mano ser um produto de muita qualidade é a equipe, claro. Hoje os podcasts profissionais contam com uma equipe bastante ampla, são dezenas de pessoas envolvidas nessas produções. E no caso do Mano a Mano, tem uma equipe de jornalistas bastante qualificada, que dá esse apoio para que o Mano Brown se sinta confortável e tenha uma boa pauta durante a entrevista. Muitas vezes ele chama alguém da equipe para complementar alguma informação mais jornalística, de dados, que ele não tenha ali na hora. E isso é bastante interessante, qualifica ainda mais esse material. Mano a Mano com o Mano Brown, segunda temporada, dia 24 de março, um original Spotify. Vale a pena ouvir. É isso, a grande novidade da podosfera, do incrível universo dos podcasts desta semana. Até a próxima!